Para assegurar ações emergenciais no setor da cultura, em decorrecimento dos efeitos da pandemia da Covid-19. Paulo Gustavo, para quem não conhece, é um ator que veio a falecer em 2021 por motivos da Covid-19, aos seus 42 anos. Qual a sua importância para o município de Lagoa do Ouro? O mapeamento e a estruturação do setor cultural, como a gente já vem caminhando. Então, eu já vim fortalecer e implementar isso. A valorização do território, a dinamização da economia regional com a geração do emprego e da renda, de acordo com que os projetos que serão apresentados poderão decorrer em mais empregos e renda para o município. Melhoria na qualidade ambiental e laboral, descentralização e democratização de recursos, lazer e entretenimento. Como foi o valor para a divisão? Aqui eu vou mostrar em chute, mas eu também vou levar vocês para a lei, para mostrar a divisão lá, como é que foi. Para que a gente possa, evidentemente, fechar todas as dúvidas. O valor destinado geral para o Brasil inteiro é R$ 3.862.000.000. Para Pernambuco, tanto estados e municípios, foi destinado R$ 185.000.000.000. Para o governo do estado, para Pernambuco, aquele valor R$ 185.000.000.000, mas aí é dividido entre estado e município. Para o estado, foi destinado R$ 100.119.951,83. Para os 84 municípios de Pernambuco, o montante foi R$ 84.880.000.48,17. Ao município de Lagoa do Ouro, aí a gente vê a realidade, o quanto que vai diminuindo até chegar no nosso município. Para o município de Lagoa do Ouro foram destinados o valor correspondente de R$ 136.105,25. Que é baseado na quantidade de dados na população, né? Exato. É baseado na nossa população, já dados do censo de 2022. O município está na categoria 0,8. A lei também já tem prefixada os valores de como será gasto o recurso. Dentro da visão da lei Paulo Gustavo, a lei foi feita para homenagear um artista, um ator do segmento audiovisual, que se chama Paulo Gustavo. A sua lei, desde base, tem por finalidade também da amplitude ao recurso na modalidade audiovisual. Por isso que a lei, ela determina que 70% será do audiovisual e 30% para as demais áreas da cultura. Há aqueles que digam que é injusto. Vim lá, a divisão. Então, na lei Paulo Gustavo, em complementar 195, ela vem ditada no seu artigo 6º. O parágrafo 1º, o inciso 1º, apoio nas produções audiovisuais. Que não é só apoio nas produções audiovisuais, mas sim uma lista completa de vários tipos de produções de audiovisual. Sendo elas, elas... Se alguém quiser a lei federal, eu repassei o arquivo para assessoria na casa. Ela poderá lhe fornecer. No inciso 1º, está descrito o artigo 6º. Produções de audiovisual na forma exclusiva ou em complemento a outras formas de financiamento, inclusive aquelas com origem em recursos públicos ou financiamento estrangeiro. que vem se concretizar mais à frente, no artigo 7, especificando o que realmente são. O apoio ao desenvolvimento... É no decreto. O decreto... Aí o que acontece? A lei está ali, mas nós temos também um decreto que regula. O decreto que vai dizer, mais especificado, para onde vai cada recurso e qual é dividido as asais. Não vou entrar no decreto agora. Então, para o valor do artigo 6º, inciso 1º, apoio à produção dos audiovisuais, está fixado o valor de R$ 72.108,56. No artigo 6, no inciso 2, está descrito o apoio às salas de cinema. Que pode ser apoio, reformas, restaulas, manutenção e funcionamento de salas de cinema, incluindo a adequação de protocolos sanitários relativos à pandemia da Covid-19, sejam elas públicas ou privadas, bem como cinema de rua ou cinemas itinerantes. E veio prefixado o valor de R$ 16.482,35. No artigo 6, inciso 3, capacitação, formação, qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes e a festivais e mostras. Além disso, também, ele, no artigo, abre também para rodadas de negócio no setor do audiovisual, para memória, preservação, digitalização de obras, acervo de audiovisual, entre outros. Nesse inciso, foi prefixado R$ 8.275,20. O artigo 8, que é o que é o demais área de acultura, como eu havia dito, o valor vem dividido. 70% só para a opção de audiovisual, esses três incisos, e o artigo 8 para demais áreas de acultura, menos o audiovisual. Nesse daí, nesse artigo, veio R$ 39.239,14, totalizando R$ 36.105,25. Esse dado já é previsto em lei, a tabela já é nos dada pelo Ministério. A gente não altera, a gente nem pode. Aí, como é que vai ser aplicado? Por exemplo, aqui, nem cinema tem. Como é que fica esse dinheiro? Volta aí, dá uma foto. Volta aí, por isso aí, dá. Calma. Já que... Pronto, aqui é algo visual. E salas de cinema não existe, aqui. Salas de cinema, algo visual, tudo bem. Querida, fotógrafo, alguém que filma, alguma coisa assim. Mas essas salas de cinema, esses R$ 16 mil aí, a gente pode não. Ele pode, ele pode... Eu não tenho nada. Nós temos valores atualmente. Paulo. Esse inciso do artigo 6, ele pode ser remanejado para o inciso 1? Não tem mais de novo. Isso. E o que é que... Não pode ir para o último. Não, não. Para o artigo 8, não. O artigo 8 já está definido os valores. Agora, o artigo 6 e seus incisos, eles podem ser remanejados. E é isso um dos pontos que nós, artistas, estamos discutindo ao longo dessas falas de Jesus e escutas. Certo? Visto que não possuímos salas de cinema e a construção dessas salas também se tornam inviáveis. Porque eu falo em discípulos, em discípulos secretários, apenas o bicho está trabalhando em destes e não em superar. Exato. Então, Jato. Mãe Rico, antes que você tenha contabilidade, assim, no meu entendimento, eu estou trabalhando em casa e o absurdo que eu acho, eu não sei se eu, deve estar me colocando bem no meu entendimento, é assim, pessoas que a gente percebe que serão, pessoas, entidades, enfim, que serão contempladas com esses altos valores, são determinadas pessoas que no momento da pandemia já tinham uma função que estava sendo remunerada, já estava recebendo, já, na prefeitura, no estado, enfim, qualquer que seja, profissional, que ele tenha o seu salário fixo, né? E aqueles que ficaram de portas fechadas, sem poder se apresentar, que faz show, é, casa de show, é, fotógrafo, é, músicos, cantores, músicos e todas as esferas, essas pessoas pelo que eu estou vendo, são as massas prejudicadas, né? Então, eu acho que a gente vai ter que trabalhar nessa função, é, cara? E nós temos que trabalhar aí, fazendo remanejamento, de valores aí, para valorizar, gente, justamente esse pessoal que ficou nessa época aí, com a mão fechada e muitas pessoas, o próprio município, o Estado e o governo federal cruzaram os braços desse povo. Muitos não passaram fome, porque tem alguma reserva. Muitos foram ajudados pela família. O senhor, o senhor, ele parou de cantar porque não tinha festa. Ele vai para o seu salário. Ele vai para o seu salário. Então, eu acho que a gente, nós temos que fazer esse remanejamento, usado de muita humanidade, né, senhor? Não é como é. Mas é como diz o representante, o Paulo está aqui, eu acredito que ele deve ter conversado com o grupo, no geral, e juntos, vocês buscarem as soluções para resolver a situação, principalmente, os que mais foram prejudicados, né? Mas, vereador, eu estou subindo para o meu vereador, é justamente o que eu estou falando. Porque eu, infelizmente, o costume é a gente estar sendo a gente fazer, tanto os vereadores da situação, quanto da oposição, fazer, ter esse pensamento quando chega lá a ser vetado. Então, eu acho que nós temos que fazer com segurança, com garantia, isso aqui, de uma forma que não chegue lá e a gente vacile com chacota. Vai vetar porque eu quero desse jeito e acabou. e ficar se prolongando, se prolongando, e ficar só para adjudicar. Isso. Mas é diferente, né? Isso também do projeto federal, essa determinação. Não é federal? Não é federal. Mas aí, eu não vou falar aqui, ah, a possibilidade de remanejamento... É uma possibilidade, aí eu vou explicar como é que eu forneço esse remanejamento. Eu não tenho capacidade de fazer uma emenda modificativa aqui para redistribuir. Na verdade, eu não posso. Mas a própria, eu já... Ela já tem. Deixa bem claro que é possível o remanejamento entre os ensinos. Aí não precisa, por exemplo. Eu preciso que possa ser remanejado. Como que sim. Tem o padrão, como ele falou, que não pode. Mas o sexto, por exemplo... Recursos do artigo 8. Né? Porque não tem o que... Não, não. Estão todos. Esse daqui, eu não sei mais, mais breve. Dá para entender que aqui é a classe mais necessitada e a nossa prejudicada. Exatamente. Está entendendo isso? A classe mais necessitada, a lei federal já determina. É 30% do recurso. Mas não tem remanejamento? O remanejamento é desses três aqui para ele ter. Não, não, não. Só para ele ter. Ou esse vem para cá. 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 Ou seja, ali. O artigo 8, ele é inalterado. Não se pode entrar recursos, nem sair recursos. O artigo 8, ele é inalterado. Pode ser remanejado. O que é maior contanto? O que é maior no contanto, no caso? O artigo 8 é... Qual o contanto do artigo 8? Tem mil e porcentagem. Trinta. Então, trinta por cento. Então, setenta por cento pode ser remanejado. Não, dentro dele. Não, não é isso. Tem que não ter limanejado que tem que ficar mais soltente. É o artigo 8. Mas a gente é uma solução. Eu tenho um acabo. Desde aí, eu soube só. É... A gente é um azul. Eu não queria apresentar o outro. Mas depois a gente tem um debate. Eu só queria tirar uma dúvida. Eu estou vendo aqui que parece que é uma dúvida. geral dos alegadores, é que essa lei, especificamente, ela é destinada para o audiovisual. É o audiovisual. Esses R$ 39 mil, R$ 239,14, na verdade é um bônus que o governo federal entendeu que essas categorias também mereciam receber. É injusto? É injusto. É pouco? É pouco. Mas se a gente se ater a uma discussão que nós não podemos modificar, a gente não vai chegar a um resultado nenhum, certo? O que é preciso se entender. O artigo 8 não pode ser reanalejado. Agora, o artigo 6 e 6 em si, sim, que é onde estamos debatendo nessas reuniões e muitas vezes debatas acalorados em relação ao posicionamento do secretário junto. e divergente aos interesses dos artistas do audiovisual, certo? porque, já adiantando alguns processos, o que é que acontece? Todo o edital, seja estadual, municipal, você pega o edital do festival do governo ou do governo do estado, existe seleção. Então, se você tiver 20, se você tiver 10 vagas disponíveis, os 10 artigos estarão habilitados. E esse inciso 2 do artigo 6, o secretário, ele quer remanejar, no qual foi intitulado suplente de artista. Eu tenho 23 anos que atuo na área e nunca me falo em superinterfista. Eu ouvi falar em superinterfista, vereador, deputado, agora... Então, eu queria deixar uma coisa bem clara, inclusive, para os meus companheiros de atuação. Foi proposto, desde o início, filtros. Quais filtros? Pessoas que têm mais tempo, com material comprobatório, deveriam, por justiça e equidade, receber um valor diferenciado. Inclusive, não deixando de contemplar as pessoas que têm menos tempo, porque não são menos nem mais. Mas, na sua trajetória, ainda estão iniciando. Esse e outros pontos é onde estamos dirigindo, mas dirigindo não politicamente, quero deixar isso aqui bem claro para os senhores, mas em questão de classe. Eu espero que, na próxima reunião, nós podemos acertar esses pontos pacificamente. Hoje, acredito que o que cabe aos vereadores é aprovar apenas o decreto mais importante, para que vocês saibam no que vocês estão votando. Espero, encarecidamente, apelar para a sensibilidade de vocês, para que vocês também possam nos apoiar nessa causa, sendo justos. Então, aproveitando a palavra de Paulo, eu gostaria de perguntar também se foi o efeito ambustativa desses artistas que podem ser beneficiados. Porque se há de poder ter acesso a uma relação. É necessário. E se existe esse cadastro aqui há três anos, há três anos no sistema do município, né? O instituto lá no município. Porque assim eu vejo pessoas, tipo o OEB, que não participou dessas coisas. O jornal fotógrafo é chato. Essas pessoas que trabalham com fotografia. Eu não falo comigo que graças a Deus não precisaram. Não foram comunicados. E eu não vi nenhum homem participar dessas reuniões. É um deles que prejuízo esse período do evento. E assim, eu vejo que a gente tem uma certa informação sobre isso, que toda a situação estava correndo, né? Porque assim é feito de uma forma que a gente às vezes pega surpresa. Porque às vezes tem essas inscrições. Às vezes eu converso muito com o Paulo e o Chery. Mas eu não venho buscar muito assim, cultura, assim, de forma de sistema. Porque eles têm que saber os cadastros. Porque na época que nós participamos da quadrilha, lá do Serrano, não sei se você lembra. É como você disse, existiria uma seleção para participar do Festival do Interningarém. Para isso, eles pediam o material. Ele foi produzindo vidros, essas coisas. O Flaviano procurou o Paulo e o Leite para criar esses vidros e enviar no sistema. Mas, coitado dos meninos ficaram aqui fora. E eles eram fotógrafos há muito tempo na cidade. Eu acho injusto que não fossem beneficiados. Eu vejo que, na verdade, o vereador não é injustiça. Existe critério de seleção. E, no momento, essas pessoas não atendem. Nós não podemos, em momento algum, trabalhar com contados. Nós temos que investir em profissionalização e capacitação. Para que, algum dia, essas pessoas também consigam os recursos federais, estaduais ou municipais. Mas, eles participaram, então, dos projetos? Eles não encaminharam? Nesse, agora, eu não sei mencionar. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte. Veja só. E, nisso, eu concordo com o secretário. Eles não podem pegar na mão de cada um e dizer, ó, vamos lá. As pessoas têm que procurar se informar a respeito do que é o direito de trabalho. Mas, depois, essa pessoa não sabia se existia. Porque eu mesmo não sabia se era o direito de trabalho. Não sabia esses dias. Que vinha se reconstruir para o município no período de pandemia. Eu fico até... Foi perto de pandemia, né? A lei Aldi Blanco foi um período de pandemia. Mas, essa é a pessoa? Eu não posso responder pela lei Aldi Blanco 1. A única coisa que eu fiz dela foi a prestação de contas. A lei Paulo Gustavo me admira saber desse fato. Porque, assim, todo mundo tem um celular lá. Todo mundo tem uma rede social. Deixando o meu palco lá até o WhatsApp. Se você abrir a página da Prefeitura, você vai ver de cara dois comunicados da lei Paulo Gustavo. É, mas, assim, para quem não tem muito entendimento da coisa, fica meio vago, tá entendeu? Achei que vai receber esse recurso, mas ninguém sabe para quem. Mas, justamente, o comunicado é para a escuta. Você vai para a escuta, lá a gente vai fazer a explanação. Porque há a lei e vai tirar suas dúvidas. É, justamente, para isso. A gente precisa chamar o primeiro artista. Saber se ele quer, porque vai de interesse dele. Você ouviu a palavra correnta. A gente precisa chamar. Existe o secretário, existe os auxiliados do secretário. Tem muita gente que vem numa secretaria para fazer isso. Na minha só tem ele. Se fosse problema, tem que ser você mesmo para fazer. Na minha só tem ele. Eu acho que não é de interesse do artista. Mas eu vou negar assim. Mas eu não adicionei. 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 Ele deve estender muita coisa ali. Não adicionei. Não adicionei. Não adicionei. Não adicionei. Eu tenho um. Mas eu acho que o que interessa muito para a gente se posicionar e ver com o pessoal que está aí e outras pessoas se questionando é justamente essa tabela, essa lista de pessoas de seguidas que serão contempladas e os valores. O fato é o seguinte, eu não posso agora chegar e dizer, vereador Enival, essa é a lista, porque eu dependo da inscrição do artista quando o edital for lançado, quando o edital for lançado é que o artista vai lá, então aqui hoje é somente a aprovação, aí depois da distribuição vem outra lei para a gente aprovar, a distribuição é eles, e vocês vão selecionar esse pessoal? A distribuição é eles que vão fazer, e os prejudicados é tanto, ou a gente faz alguma coisa por eles hoje ou nunca mais, prejudicado no sentido, como eu falei antes na minha fala, pessoas que merecem mais irão receber menos, ou de jeito nenhum, vai enquadrar, vai colocar essas pessoas, não pode porque é lei federal, então isso vai poder interferir, se eu só pode hoje, aqui nesse momento, autorizar que seja executada a lei convulsada, ou não, Então pronto, então a pergunta foi o seguinte, a resposta é clara, direita, eu deixo aqui, as pessoas que aqui estão, as pessoas que estão aqui, fora Paulo que está representando a lei, estão suspeitos da forma que o projeto vai ser da forma que essa demonstração está distribuída? Então o que é proposta é muito legal, mas é o que é o que eu posso fazer, dê em aqui, é que no andar da calça que a gente está vendo aí, é que pessoas que não têm o medo que a gente tem, que não reconhecer mais pessoas, vai ter mais direito que a gente, Eu posso bater no peito e dizer que eu estou adjudicado com a pandemia, porque aqui eu tenho um vereador que estava na minha casa um dia, onde chegou o galo da polícia e a minha sanitária e falou claramente, vou notificar o seu estado de investimento e se o vereador não sair daqui agora, vou notificar agora, eu posso dizer que eu estou adjudicado com a pandemia, eu posso dizer, agora quem, trabalho em prefeitura, que todo o mestrado, o seu direito cai de certinho, foi adjudicado com a pandemia? Não, eu acho que não foi adjudicado. Então, eu estou entendendo, é isso que eu tenho que ver, que realmente, o que ela já disse, efeitos da pandemia, entendeu? Eu estou adjudicado, eu estou vendo aí no mundo da casa, eu acho que tem pessoas que estão sendo mais cegos e beneficiadas, quando não teve nenhum... E você também poderia entrar no audiovisual? Eu vou entrar, mas aí eu não penso só na minha barriga, eu tenho que pensar nos outros também, porque aí tem pessoas aí que realmente foram adjudicadas de verdade, a gente vê no olhar, vem o sistema de pessoas que são músicos, que a gente tem músicos que já tocarem até comigo, que a gente está vendo que está sendo bem, digamos assim. Então, se você quiser dizer o seguinte, vamos ver que aqui todo mundo conhece todo mundo, ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui é estranho, ninguém aqui é estranho, todo mundo conhece todo mundo, ninguém aqui é estranho, não é verdade? Então, porque eu não sei quem realmente sofreu com a pandemia, diferente de quem está acabando, foi justa do meu trabalho, é saber que eu vi ele. Então, aí, não sofreu com a pandemia, isso pode dizer, mas sofreu nós, que passam, se eu andei, saia pedindo para um real, um real, e eu estou aqui, não, de repente, vocês podem estar pensando, e Lani, que é do grupo de audiovisual, cantor do bailarino, não, cantor do bailarino, a minha parte é dos artesãos, o artesão da água, mas tem mais outra turma, grande também, mas que todo mundo foi prejudicado, a minha parte tem também, tanto com o busco, como o som também. Eu fiz até agora, a minha pergunta é a mesma, enquanto você, eu acho que é uma necessidade da gente saber, nessa consulta, pode ser trofimado, já termino. Eu primeiro, de volta, eu começo com o som, quando eu comecei a pedir a Ivana, a Ivana tem, acho que, eu tenho 2 milhões e meio, a pandemia foi parada, e aí, para que vai? Foi para onde a gente foi, por isso. A gente propõe essa lei. Então, a gente já vê o discriminado, eu acho que, eu vou abrir a palavra para o leitor, Mas assim Hoje Não vai ser um grosseiro Nem não compreender a situação de muita gente Mas cabe a Câmara Dizer se vai receber Esse dinheiro e incluir Na lei orçamentária Ou não Do jeito que veio A gente não pode interferir Em uma lei que já veio da União Isso aí todos os vereadores já dizendo que tem Ciência Mas existem três pontos Mas a gente precisa Ou seguir com a apresentação Se ele dá as soluções e a gente analisar Se cabe realmente Ou a gente vai ficar Nesse emburro aqui Discutindo se Ele tem direito, João tem direito Não, não, não A gente está autorizado Sem a gente não autorizado Nós vamos autorizar Não, não, não A minha opinião é Vejam só A lei é essa A nossa parte de aprovação Todo mundo aqui entendeu Exatamente Porém a questão da distribuição Que é o questionamento dos artistas Então Eu acho que Antes dessa distribuição Na minha opinião Precisa-se chegar A um denominador comum Isso tem que partir Da parte do secretário de cultura Com os artistas Como o Cheirinho falou aqui Ele foi uma das pessoas que realmente foram prejudicadas Outros aqui Inclusive que foram citados Que trabalham na parte de fotografia Tinha o seu salário Mas ele Ele dependia do salário Daquela renda Para a sobrevivência E outros aqui também Que não tem uma outra fonte de renda E que vivem apenas Da música Dos audiovisuais Então Precisa ter um olhar De sensibilidade Para esses profissionais Tanto com a questão Do tempo de luta Quanto com a questão De realmente Que foram prejudicados Então Isso é uma questão Que tem que ser discutida Que não vai depender De nós aliados Nossa vontade É uma Só que o nosso Poder Nesta casa É de aprovar Ou não a lei É de Aprovando É que o recurso Venha para o município Fazer a distribuição Agora Infelizmente Não depende de nós A divisão Tem que ter a sensibilidade E o diálogo dos artistas Eu acho Principalmente os artistas E a sensibilidade Do secretário De ouvir De entender A questão De cada um E fazer O que é correto Esse é o meu entendimento Fazer justiça É a palavra A missão A missão é fácil Está entendendo A missão é larga Porque a gente Em diversas reuniões Deve ter sido Bem A gente já Mas é através Dessa reunião O consenso E de alguém Também Tome a frente E que fale Com alto invejo Que vai falar Realmente E convença As pessoas Também A dividir Que eu acho difícil Tem três pontos principais Três pontos principais O primeiro deles Não foi Feito a leitura Foi passada Informação Para os artistas O artigo 1 Aonde O poder Chefe Institutivo Autoriza Abertura do crédito E ele vem aqui Departamento de cultura Cultura Promoção E difusão Da cultura Manutenção Das atividades Para complementar Premiações Culturais Artísticas Científicas Descortidas E outras Essa é muito mais Uma dúvida Do que qualquer Certo Certo E o principal aqui Aonde está se mexendo Os valores Que já são pequenos E não foi Repassado Para os artistas Esses custos Nós temos aqui Outros serviços De terceiros Pessoas De sete mil reais Na prefeitura Nós tivemos Dois valeões Dois pontos Não foi mencionado Honorário jurídico Tivemos Mais dois debates Outros também Não foram mencionados Essas é isso Acho que nem precisa Mas é porque Não é Honorário jurídico É porque A lei Ela diz o seguinte A lei Ela diz o seguinte Na sua formatação Não vou achar O artigo Faz o pensamento Mas ela diz o seguinte Ela diz que 5% Pode ser usado Para operacionalização O que a gente fez aqui A gente garantiu Que dentro da lei Orçamentária Que essa autorização Caso seja necessário Que tenha-se Um código Que seja utilizado Para contratação De algum suporte Operacional Que a lei permite Qual Pode ser assessoria Pode ser O sistema Mas a prefeitura Já dispõe Tantos advogados Será que os artistas Já tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Tem que pagar Tem outro Tem mais de dois pontos Você anota E vai responder Uma vez Para a gente Não ir Existe a possibilidade Da gestão municipal Também fazer A porta Se o valor É pequeno E eu concordo Que é pequeno E a distribuição Já pré-determinada Pelo governo federal É pequeno Existe a possibilidade Do governo municipal Fazer Alguma porta Terceiro A incidência Ou não De impostos Que não está Sendo descrito Então Eu acredito Que Alguns Comunos A gente está Muito temploso Então Eu concordo Nesse sentido Para os vereadores É preciso Estar tudo Bem claro Para que vocês Possam Votar Favorável Ou não Precisa Seguir Mais informações Eu acredito Que esses três pontos São Imprescindíveis Nesse momento Porque os recursos Não podem estar alterados É prefixado Pelo governo federal A discussão De quem vai receber De quem não vai receber Fica a critério Dos artistas Junto com o secretário Que já está acontecendo Isso Estamos discutindo Os filhos E tem outra gestão Também Que eu acho Que merece Ser conhecimento Dos vereadores Isso fica claro No secretário A lei não prevê Mas eu acredito Que dentro Da ética moral É que devem Nortear O seu A sua escolha Funcionários públicos Que estejam Concorrendo A premiação A lei não prevê Se eles podem Ou não Mas eu acredito Seja de bom costume E de bom tom Já que são funcionários Poderiam concorrer Mas isso É uma prerrogativa Do secretário Dizer se vai receber Ou não Eu já fiquei Meio receoso Quando o senhor Disse que pode se criar Um serviço De assessoria jurídica Também existe Mas só isso Para Somente para Legalizar Aí Essa assessoria jurídica Vai assinar Vai distribuir Essa tempa vai ser destinada E vai ficar lá Se não houver Essa assessoria Se não houver Esse trabalho Sim É distribuído com eles Sim Eu queria Não O senhor falou Há pouco tempo Somente para Prestação de contas A lei diz o seguinte A lei diz o seguinte Que 5% Pode ser usada Para operacionalização Sim A gente está garantindo Os 5% Caso seja necessário Caso seja necessário Se não for necessário Vai compor É vital Vai compor É vital O que a gente está fazendo aqui É um ato jurídico De prevenção É normal O próprio modelo Do Ministério da Cultura Vem com esse modelo E que você garanta Que se houver necessidade A lei Prever Então você já Bota na Autorização do crédito Esse fato É o que Paulo Fala com o seguinte Já a própria assessoria jurídica Não é necessário Imagina Mas aí é Operacionalização Pode ser contábil Pode ser diversão É operacionalização Pode ser até o sistema Mas aí Vai para a linguagem Do secretário Eu tenho o seu postinho Mas eu vi Mas eu tenho a operacionalização Eu antes e depois da assessoria jurídica Quanto a crédito adicional Tem que vir para o exército Exato A respeito desse ponto Que Paulo colocou Que há até um pedido Que eles fizeram Para vocês entenderem A gente já fez duas Desculpas Pessoal aqui Nas escutas Tem toda Autorização Que é permitido Pela lei E é até bom Para a gente também E dialoguem com a gente Para a gente poder entender O que é o melhor caminho Inclusive a gente Levou Na última Reunião Uma tabela Para a gente começar A discussão De recursos E a tabela Não foi reprovada E a gente vai levar Para a próxima reunião Uma nova tabela Para a gente Lá Poder se ajustar Com eles Nada dessa lei Vai ser feita Sem a autorização Dos senhores artistas O diálogo Está permanente A divisão Não está incorreta A gente está seguindo O que o ministério Nos enviou E vamos seguir A divisão Por edital De vaga E de valores E agora Vamos que os artistas Aprovarem Não farem nada Sempre que os artistas Aprovem Eu represento Os artistas Então a gente Vota Do jeito Que os artistas Querem Exatamente Mas aqui A gente não pode É a divisão É a divisão Mesmo Eu vou A divisão Hoje O que eu preciso É o recuso Para não chegar A gente está provando Eles vão Eles vão Entenderam 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 Você entenderam Eu vi o assunto Eu vi o meu adeus O vereador aqui O edital Sendo lançado Qual é a função Devagar A gente está provando A gente está provando A fila Em média Nós vamos Não Provando aqui Hoje Nós vamos ter que entrar No consenso Fazendo isso Nós vamos entrar No consenso Dos filtros E depois Será lançado O edital O edital Para a licitação Não sei se vai ter Um caso especial Porque o estado Só deu 20 dias É o jeito Aí Normalmente É 30 Mas por mim Eu mantenho Também 20 dias Do estado 20 dias De inscrição Aberta A partir do momento Que o edital Lançado Abram-se As inscrições O artista Ele vai entrar Lá Vai colocar As informações Que está pedindo O edital Se o edital É de chamamento Para prêmio Ele vai colocar Lá Vai pedir A vida dele Para prêmio É os que Dêem da avaliação É os mais antigos Os que tem Mais método cultural Os que Têm uma relevância Significativa Para o município Seja o edital De colocação De proposta Para projeto Ele vai colocar Lá o projeto dele Vai discriminar Como vai ser Como vai ser Desenvolvido O detalhamento De cronograma E tal Dentro de 20 dias A gente vai estar Nesse processo De colocação De dados Por parte dos artistas Lá no edital Fechou O último dia De inscrição Começa o processo De análise Análise De acordo Com o que O edital Está dizendo Que foi feito De acordo Com a lei A lei Regra o edital E o edital Regra O certame De acordo Com o que A lei O artista Vai ser Pequeno Porque a gente Tende a correr Para que esse Recursar O mais Tendido É possível Até porque Nós temos Até 31 de dezembro Para executar Depois que for Feita a análise É Feita A divulgação Do resultado Para eliminar Se o artista Foi eliminado Vai estar lá Dizendo O item O item O item Tal Do O edital Se o artista Verificou Que a proposta Dele Cumpre E que foi Injusta A eliminação Vai ter o Período De recurso Ele coloca O recurso Para que seja Reanalizado O projeto E por fim Vem a lista Final E o resultado Final Onde vai sair A contemplação De todos os artistas Com seus respectivos Valores E modalidades É mais ou menos Isso que acontece Com os Os editais Seja eles Cultural Seja eles De concurso Público É dessa forma E a gente Precisa seguir Incidência De impostos Incidência De impostos Já existe Entendimento De que Premiação No caso De demais Arejas da Cultura Ficou Prefixada Na última Reunião Que Demais Arejas da Cultura Será Premiação Será Premiação Por que? Porque o valor Da cultura Demais Arejas da Cultura Já é pequeno E aí A pessoa vai ter Para achar Outra partida Então Será uma Premiação Por isso Que o edital Vai ser Um edital De análise Mais para a vida Do artista O mérito cultural Da vida do artista Lógico Que isso ainda Vai ser debatido No próximo Reunião E escuta A lei É clara Ela disse Que poderá O convíncio Desse de impostos E isso É claro E o município Entende E o município Entende Então se pode Premiação Acabar E o município É claro